Tamo aqui com a galera do canal G4 Caiu na rede, pode crer que eu mato Aqui é Nigas Nerd mandando o improviso Se você gostou, só deixa um sorriso E pode crer galera do G4 aqui Mandando entretenimento pra você se divertir Conexão entre o Mato Grosso e o Rio Galera Nigas Nerd, pode crer que você já viu Yo man